O canal Educa Chico é um dos exemplos que pode ser trabalhado pelas unidades de conservação, que é um canal em que a gente produz conhecimentos coletivamente com diversos setores, a gente trabalha com esses vídeos, divulga esses vídeos, ele pode ser utilizado em diversos processos educativos, um instrumento de comunicação, um espaço de troca de informações, de construção do conhecimento. Então a gente aqui do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, a gente sempre percebeu essa necessidade de estar construindo vídeos também, estimulando a construção de nossos novos vídeos, então para a gente esse canal está sendo super importante, a gente vai estar utilizando cada vez mais e contribuindo cada vez mais com esse canal. E essa construção coletiva, às vezes a gente acha que é muito complexo estar produzindo um vídeo, produzindo um spot de rádio, mas é muito simples, o importante é a gente ter essa intenção de estar construindo coletivamente. Então acho que o canal Educa Chico é um exemplo que as unidades de conservação podem estar produzindo vídeos locais e até contribuindo com esse canal Educa Chico, para que ele tenha representatividade dessa diversidade do nosso Brasil. Educa Chico! Educa Chico!